Então, amados, estou eu aqui na minha humilde residência, dando uma relaxada, aproveitando um ventiladorzinho. Bom, eu vou comentar mais alguma coisa sobre esse comunicado urgente que eu fiz sobre o canal, sobre o meu propósito com o canal Serone Cunha. Você já deve ter notado que os meus vídeos são muito simples, eles são muito básicos. Não tem estúdio, não tem ilha de edição, não tem iluminação profissional, é tudo no improviso. É um amigo falando para amigos e compartilhando coisas que são compartilhadas com o propósito de enriquecer, de trazer entendimento, de trazer conhecimento, enfim, de trazer coisas boas. Toda essa celeuma que é gerada nas redes sociais, das pessoas discutindo, opinando, é positivo no sentido de que as pessoas têm um canal de expressão, as pessoas têm condições de expressar os seus pensamentos, as suas opiniões. dentro da teologia, dentro da Bíblia, dentro do mundo da fé, do universo religioso, podemos dizer assim, nem sempre isso é edificante, nem sempre isso constrói pontes entre as pessoas. Por exemplo, há poucos dias eu estava usando essa mesma passagem de Tito para comentar que aquela discussão que estava sendo feita ali, não levaria a lugar nenhum. E aí um irmão argumentou comigo, não, mas o apóstolo Paulo, ele discutia, ele até brigava se fosse possível, se fosse preciso e tal, e coisa e tal. Aí, irmãos, assim, eu vou dar para vocês a resposta que eu dei para o irmão, tá? O apóstolo Paulo, ele pagava caro pela pregação do Evangelho, ele viajava muito, viajava longe, em lugares que era proibido pregar o Evangelho, ele apanhava, ele era preso, ele sofria, ele sangrava pelo direito de pregar o Evangelho para aquelas pessoas. pessoas. Ele esteve na Grécia, ele esteve em Roma, ele esteve em Jerusalém, ele esteve numa infinidade de lugares pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse Evangelho que nós queremos hoje e que, através das cartas paulinas, muito, muito mesmo, da doutrina cristã chegou até nós. Bom, Paulo, ele não estava discutindo coisas a seu bel prazer. Ele estava lutando pela alma das pessoas. Porque ele chegava lá, pregava o Evangelho da Graça de Cristo e depois chegavam os judeus detonando tudo que Paulo tinha falado. Chegava crentes judeus, cristãos, judaizantes, que queriam crer em Cristo, mas também queriam guardar itens da lei de Moisés, que não tem nada a ver com o Novo Testamento, não tem nada a ver com o Cristianismo, não tem nada a ver com a Graça. Então, assim, eram coisas que impediam ou atrapalhavam as pessoas de serem salvas. O apóstolo Paulo, ele estava lutando pelas almas das pessoas. Ele estava lutando para que o sofrimento dele não fosse em vão. Ele pagou com sangue muitas vezes para pregar o Evangelho para as pessoas. Ele não estava confortavelmente sentado dentro do seu apartamento gravando um videozinho do WhatsApp. Então, assim, hoje são discutidas coisas que não levam a lugar nenhum. Você vê as pessoas no WhatsApp, no Facebook, no YouTube discutindo coisas, como por exemplo o batismo. Qual é o certo? Imersão, emulsão ou aspersão? É dose, né? É dose. Porque, eu vou dizer uma coisa, irmão. A forma do batismo não salva nem leva para o inferno. E as pessoas ficam discutindo isso, ficam desunindo, ficam separando, ficam dividindo o corpo de Cristo por esse tipo de coisa. E aí, para se justificar, usam o apóstolo Paulo como exemplo. Mas o apóstolo Paulo não estava lutando pelo orgulho humano de mostrar conhecimento. Ele estava lutando pelas almas das pessoas. A galera que vai discutir teologia hoje no WhatsApp, eles não estão ali discutindo para salvar a alma das pessoas. Eles estão ali discutindo para mostrar quem sabe mais, para mostrar quem tem mais argumentos para o seu ponto de vista. Eles estão ali discutindo porque querem ter a verdade, querem ser mais sábios que os outros. E aí, queridos, eu acho que já falei tudo o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu realmente não vou debater teologia. Eu vou ler as escrituras, vou compartilhar aquilo que Deus falou ao meu coração e quem for edificado a mim. Quem não for edificado, por favor, não me mande mensagem me importunando que eu não vou discutir teologia. Fiquem com Deus. Dê a sua curtida aqui no canal, se inscreva se os vídeos têm sido de alguma edificação para você e vamos seguir a estrada, fazendo o que Deus quer, amém? Fiquem na paz.